Olha só, pessoal, a situação é muito, mas muito mais perigosa e grave do que tem se falado por aí. E eu estou gravando esse vídeo aqui para você ficar alerta e para você avisar os seus amigos, seus familiares, para que você compartilhe, para que mais e mais pessoas saibam e tome cuidado, tá? Muito cuidado. Aqui quem fala é o deputado Leandro de Jesus. E a situação hoje em Salvador, região metropolitana e boa parte da Bahia, ela é extremamente grave. Esta intervenção que está ocorrendo aqui não é por acaso. E, óbvio, óbvio, o PT, o atual governo do PT, eles estão tentando abafar o máximo possível a real situação. E eu estou aqui gravando esse vídeo, embora eles não querem que seja dito ou que seja falado, mas eu preciso falar porque você precisa tomar cuidado com a sua vida. O horário que você anda na rua, que horas você chega, por onde você estará caminhando, é muito importante ter cuidado e muita cautela. Porque, de fato, o PT, o atual governo, eles perderam totalmente o controle. Tanto isto é que estão até brigando entre si, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do que está acontecendo. Então, até está ocorrendo racha dentro do PT, porque ninguém quer assumir a responsabilidade do caos que se instalou. E o atual governador do PT, que é a continuidade do Jacques Wagner, do Rui Costa, os três destruíram a Bahia, ele também já não sabe mais o que fazer. E o caos se instalou. Então, muito cuidado, porque esta guerra que está ocorrendo aqui de facções, o PT perdeu o controle. Jerônimo disse que não ia querer intervenção federal, mas, claro, já está ocorrendo operações federais aqui, exatamente porque as polícias, mesmo tão perseguidas, vale aqui parabenizar as forças policiais, estão tentando conter este grande problema que o PT criou. Mas eu preciso gravar este vídeo aqui porque o real alerta não está sendo dado. A gravidade não está sendo dada e mostrada para a população. Então, você precisa tomar cuidado ao sair de casa, por onde você vai andar, até que horas, não fiquem tarde da noite na rua, porque nesse período estamos vivendo uma situação de guerra urbana em que, obviamente, as facções não têm dó nem piedade da população, sabemos disso, e agem com brutalidade. Isso precisa ser dito. Então, por favor, compartilhem esse vídeo, é muito importante, tomem muito cuidado ao sair nas ruas, o horário, avise aos seus familiares, aos seus amigos, porque, de fato, o PT perdeu o controle, entregou, entregou o nosso Estado da Bahia, permitiu, foram permissivos com a criminalidade, com as facções, e agora está aí. A bomba explodiu. Então, meus amigos, muito cuidado, quem fala aqui é o deputado Leandro de Jesus, eu preciso deixar esse alerta aqui para vocês. E eu peço que vocês compartilhem para que mais e mais pessoas estejam conscientes, cuidem de suas vidas e de seus familiares. E vamos à luta, orar, pedir a Deus que esse caos, esse caos, passe logo para que voltemos a ter paz.